Gente que fala que é manto sagrado, você vai entender, Josuí, o que eu tô falando. Olha só, presta atenção, nessa reportagem aí, os torcedores têm que ficar atentos, tá? Outros milhões de torcedores fazem brincadeiras, fazem piadas. Me refiro à camisa do Flamengo, a camisa do Flamengo. Aqui na capital, um usuário de drogas furtou camisetas rubro-negras para trocar por drogas. A reportagem é de Daniel Santos. Na tela, vai! Igor, 25 anos, flagrado durante um furto. A partir dali, encaminhado à audiência de custódia. A gente sabe que não vai demorar muito, o destino dele será novamente aqui, ó. Calçadão, essa bela praça e ali o submundo, em que eles têm as próprias regras. E ao fundo, ó, tem um lá acendendo um cachimbo. Olha lá, Jean, lá no fundo, olha lá, acendeu. Olha lá, tá mexendo com o cachimbo. Isso aqui faz lembrar a realidade da ponta do bairro Alvorada, quando tínhamos a Cracolândia no passado, próximo ali. Bairro Alvorada, terminal rodoviário de Cuiabá. Ó, mais um chegando, ó, pra compartilhar. Tem uma rodinha lá, ó. Olha o flagrante. Olha lá, tão acendendo, tão queimando, ó. Tão queimando. Ao que tudo indica que a distância, a gente tem que manter uma distância segura, até pra se livrar de pedras, pedaços de pau. Que você chega e alguns são bem agressivos. Tão queimando alguma coisa ali, ó. Olha lá. Felizmente, esse aqui será o destino do Igor, que será liberado em questão de horas. E vai, ao que tudo indica, continuar cometendo pequenos delitos aqui na região, pra sustentar o vício terrível em drogas. A equipe do graduado de ar do nono batalhão estava ali na região do Tijucal, precisamente ali no nono batalhão mesmo. Quando chegou irradiado via guardião, que a equipe da Havan estaria com esse suspeito já na mão lá, praticando o furto de duas camisas aí do Flamengo, né. Momento tal em que deslocamos o mais rápido possível pra poder fazer a apreensão do mesmo aí e deslocar pro SISC aí. Dessa vez, a equipe de segurança que providenciou a abordagem dele lá. Sim, sim, sim. Agora que percebe que é praxe, é parte da rotina dele promover esses pequenos delitos pra sustentar o vício. O mesmo já tem furto, né. Já tem aí tráfico. Confessou que tava fazendo furto ali pra usar entorpecente, pasta base precisamente, né. Que não tem lugar preciso pra morar, mora no centro. Aí ele falou que ia trocar lá na boca de fumo do centro, né. Que ele já tem o local certo pra trocar essa camisa já. E agora? Qual é a procedência e qual é o caminho aí? O que vocês vão fazer com ele? Vamos encaminhar pro delegado, tomar as providências cabíveis aí, né. Que o máximo que a gente poderia fazer é encaminhar ele pra cá e tentar descobrir aí onde que é essa boca aí pra gente ir lá fechar também. Que quando é no batalhão não tem vez não. Por que é que você decidiu pegar justamente camisa do Flamengo? Tem um motivo? Não, senhor. A saída é mais fácil? Você conseguiria negociar com mais facilidade, é isso? Provavelmente. Tem uma procura maior então, é isso? Sim. Agora, você trocaria essa camisa pelo quê? Não trocaria não. Tentaria vender em dinheiro. Ah, tá. E pra comprar o quê depois? Cigarro, cachaça, maconha. Ah, tá. Então tem droga. Sim. Tem droga. E essa camisa, numa boca de fumo, você consegue quantos pinos ou quantas cabecinhas? Eu vendo em dinheiro. É? Não faz troca lá? Não. Não é permuta? Não. Não? Tá certo. Vendo em dinheiro pra... E quanto você conseguiria na camisa aí? Porque não é a primeira vez que você faz isso, né? Não sei dizer especificamente o valor exato. Mas quanto? Quanto? Não tem valor. 50 reais? 100 reais? Depende da pessoa que tiver. Mas tem uma saída mais facilitada, é isso? Sim. O que ele é a droga. O que tiver fácil, ele pega. Isso é fácil. Ele pode pegar camiseta, ele pode pegar pneu, ele toca fio. O que ele achar fácil, ele vai pegar exatamente pra trocar em droga, né? Agora, a tristeza que eu tenho como cuiabano, e a matéria nos trouxe logo no começo exatamente isso, né? É aquela legião, aquela situação de abandono no centro da capital, do estado de Mato Grosso, dos estados mais ricos da federação, do Brasil, né? E você tem aquela legião de zumbis ainda circulando ali, por conta de falta de políticas públicas e uma série de outras coisas, né? Que a gente podia ter, sem dúvida alguma, um centro revitalizado, né? Um calçadão, inclusive, mais bem iluminado, movimentação noturna pra aquela região que seria espetacular, mas tá completamente abandonado. Não se tem políticas públicas que possam trazer, de certa forma, né? Ainda uma revitalização mesmo, né? Que possa atrair as pessoas pro centro da capital. Isso é um abandono. E entra gestor, sai gestor e não consegue fazer isso. Fizeram uma revitalização do Beco do Candeeiro, roubaram tudo. Furtaram tudo ali. Não é não, Joãozinho? Lâmpada, aquelas luminárias, não durou muito. Porque você faz a revitalização, não põe segurança, e infelizmente os viciados em drogas vão acabar furtando e trocando. Agora, esse da entrevista que você veio com o delegado, não estranha não, mas deve estar na rua já, viu? Já está na rua. Já soltou, está na rua, né? Mas agora, Gersinho, vem comigo que agora...